Hoje, dia 5 de agosto, às 13 horas, estamos gravando essa videoaula sobre auxílio-doença de acordo com a nova reforma da Previdência, Emenda Constitucional 103-2019. Eu sou o advogado Cláudio Tadeu Muniz, advogado militante na área previdenciária há mais de 30 anos, três créditos em mestrado em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito Sul de Minas, especialista em Direito de Trabalho Processual do Trabalho e Direito Previdenciário pela Faculdade Unesco, bacharel em Direito pela Unicamp, fui advogado contratado pelo INSS entre 1994 a 2001 e do Banco do Brasil de 1995 até 2001. Sou palestrante da UB Cultura e faço também cursos na Advocacia Previdenciária para essa Escola Superior de Advocacia. E também tem um lançamento do meu livro, Como Advogar na Previdência, que tem mais de 80 modelos de petições que serão lançados agora neste mês e está à disposição para comprar na Editora Mundo Jurídico pelo site www.editoramundojuridico.com.br. É um livro já atualizado com a reforma da Previdência, emenda constitucional 103-2020. Agora vamos falar sobre Auxílio-Doença, atualizado com a Previdência 103-2019. O Auxílio-Doença, agora você tem que fazer o requisito para adquirir o benefício do Auxílio-Doença. Auxílio-Doença, ter qualidade de segurado, carência, incapacidade para seu trabalho ou para sua atividade habitual ou atividade diária, segurado facultativo por mais de 15 dias consecutivos. A qualidade de segurado, estar filiado ao Regime Geral da Previdência Social, estar no período de graça 12, 24 e 36 meses, de acordo com o artigo 15 da Lei nº 8.213. A carência, a regra geral, é 12 contribuições mensais e o segurado requisito para concessão do Auxílio-Doença é a carência nos termos do artigo 25 da Lei nº 8.213, conforme emenda constitucional 103-12-11-2019. O reingresso, se o contribuinte ou o segurado, ele ficar desempregado ou perder seu emprego, ele vai ter que contribuir por mais seis contribuições para que possa, com aquelas realizadas, antes da perda da qualidade de segurado, retornar a ser um segurado pela Previdência Social. Aí ele vai poder fazer o requerimento no meu INSS e anexar o seu atestado médico, porque nós estamos na época de pandemia, e seu benefício vai ser apreciado eletronicamente. A ausência de carência não precisa estar filiado ao regime da Previdência Social. É o caso de acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza, e elícia de doenças. Artigo 26, independe de carência, a concessão das seguintes prestações, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, ou causa de doença profissional ou de trabalho. A distinção é importante no caso da doença profissional. Note-se que não é acidente de trabalho, mas qualquer acidente dispensa carência. Doenças que independem de carência, portaria interministerial. Exercício de atividades congumitantes. O segurado pode afastar-se somente da atividade, pode se aposentar por invalidez sem capacidade, for considerada total e permanente, para as funções, caso, do professor e redator. Data do início do benefício. Em caso de empregados, os 15 primeiros dias da empresa, a partir do 16º dia do INSS. Demais segurados, início da incapacidade, primeiro dia do atestado médico, ser requerido após 30 dias do afastamento, da data de entrada do requerimento. Novo afastamento e o pagamento de 15 primeiros dias de afastamento é da empresa. Novo afastamento dentro de 60 dias. Artigo 75, parágrafo 3º da Lei nº 8.213. O período em que o segurado gozou do auxílio-doença é contado como tempo de contribuição. Por exemplo, se a pessoa ficou um ano de auxílio-doença, quanto ela foi aposentar por idade, e hoje não existe mais o tempo de contribuição, mas na aposentadoria por idade, esse um ano de auxílio-doença vai ser contado para o seu benefício. Em caso de auxílio-doença acidentado, considera-se como o serviço efetivo o período que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando executado ordens, salvo disposição especial expressamente consignada, palavra única, computar-se-á a contágio do tempo de serviço para o efeito de indenização e estabilidade no período em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar ou por motivo de acidente de trabalho. O empregador deve continuar realizando os depósitos fundiários em caso de acidente de trabalho. Lei nº 8.036, de 90, do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço Para os fins previstos nesta lei, todos os empregados ficam obrigados a depositar até o... todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o sétimo dia de cada mês em conta bancária vinculada à importância correspondente a 8% da renuminação paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídos na renuminação, as parceiras do que tratam os artigos 457 e 458 da CLT, a gratificação de Natal que se refere à Lei 4.090, de 13 de julho de 1962, com as modificações da Lei 4.649, de 12 de agosto de 1965, o depósito que trata o cargo desertivo é obrigatório nos casos de afastamento para a prestação de serviço militar obrigatória licença de acidente de trabalho. A empregadora deverá continuar vertendo contribuições para o INSS em caso de afastamento. O valor do benefício 91% do salário do benefício, sendo de benefício a aritmética simples dos maiores salários de contribuição, corresponde a qual 80% do período contributivo, a contar de julho de 1994. Ressalta-se que há que não há incidência do fator previdenciário para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença. Então, no auxílio-doença, não se aplica o fator previdenciário. É possível acumular auxílio-doença, reclusão com auxílio-doença? Não. Você pode só ter um benefício, o auxílio-doença. É possível acumular auxílio-acidente com auxílio-doença? Também não. Na Previdência, com a reforma da Emenda Constitucional 103-2019, você pode só ter um benefício, ou auxílio-doença ou auxílio-acidente. Cessação do benefício. Quando o segurado recuperar a capacidade para o trabalho, quando esse benefício transforma em aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, e quando o segurado solicita alta médica e tem a concordância da perícia médica da Previdência Social, e quando o segurado volta voluntariamente ao trabalho, e quando o segurado vier a falecer, a excesso ou benefício. A perícia médica. Como orientar seu cliente a proceder em uma perícia médica? Lista de quesitos a ser apresentada para o médico particular. E quais os documentos o cliente deverá encaminhar à perícia? Nesse caso da perícia médica, além do, por exemplo, se ele tem um problema de psiquiatria, ele pega o atestado médico particular do seu médico, encaminhando ele para o tratamento do SUS. Então, antes dele requerer o benefício no meu INSS, ele deve ter o atestado do médico particular e mais o seu tratamento no SUS. Porque presume-se que o certificado ou a declaração do médico do SUS tem prova inequívoca. de validade jurídica, e ele tem condições de pegar o benefício no INSS, como recorrer judicialmente. Alta programada, o artigo 78. O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação médica pericial, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho. O segurado dispensa nessa hipótese a realização de nova perícia. Então, no caso, por exemplo, do segurado, ele requereu no INSS e foi indeferida, aconselha-se ele requerer judicialmente, através do Juizado Especial Federal, o benefício da doença ou aposentadoria por invalidez judicialmente. Porque se ele for entrar com recurso ou remarcar nova perícia, no sistema sempre vai dar indeferido. Então, fez a primeira perícia no INSS e foi indeferido, deve-se entrar judicialmente no Juizado Especial Federal. E se o segurado estiver apto para voltar ao trabalho, pedido de prorrogação, o direito do beneficiário, quando o resultado da última avaliação médica realizada pelo INSS tiver sido favorável e o segurado não se sentir em condições de receber alta médica. Se o pedido de prorrogação, o perito entender pela recuperação da capacidade laborativa. O pedido de reconsideração é um direito do beneficiário, e devido quando o resultado da última avaliação médica, realizada pelo INSS, tiver sido contrária e o segurado não concordar com o indeferimento e tiver perdido o prazo do pedido de prorrogação. E se for indeferido o auxílio-doença no pedido de reconsideração, aí você tem que entrar judicialmente e fazer um pedido no Juizado Especial Federal da sua cidade, por exemplo, se for São Paulo Capital, no Juizado Federal de São Paulo, com pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Agora a gente vai falar também sobre um tema muito especial com a reforma da Emenda Constitucional 103, de 12.12.2019, a aposentadoria especial e suas categorias profissionais. A fundamentação legal. A Constituição Federal, no artigo 201, a Lei 8.213, artigo 57 e 58, da Lei 9.032,95, e os decretos 30, 48, 99, artigo 64 e 70, anexo 4, decretos 53, 831, 64 e 83, 80, 79. A conversão do tempo comum e especial é repetível o tema do artigo 46, tese firmada à lei, vigente por ocasião da aposentadoria aplicável, o direito à conversão entre tempos de serviço especial, ao direito em conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico. A época da prestação de serviço, sendo a idade mínima para a aposentadoria especial hoje, seria de 55 anos. Então, antes da emenda constitucional, antes do dia 12 de novembro de 2019, independia. Se você conseguisse os 25 anos em aposentadoria especial, e tivesse 50 anos, você poderia requerer. Hoje você tem que ter idade mínima, 55 anos para a aposentadoria especial, para você requerer o benefício. Qual a intenção do legislador? Agentes nocivos, insalubridade. Exemplos, agentes físicos, químicos e biológicos, como ruídos, vibrações, calor, trepidação, arsênico, tintas, inseticidas, benzeno, chumbo e germes infecciosos. Agentes nocivos, periculosidade. Produtos inflamáveis, explosivos e eletricidades. Nesse caso de periculosidade, é uma pessoa que trabalha como eletricista na rua, CPFL. Ele trabalhando 25 anos no tempo especial, e tendo 55 anos de idade, ele pode requerer a sua aposentadoria especial, de acordo com o artigo 103, digo, de acordo com a emenda constitucional 103 de 2019. Agentes nocivos, penosidade, é o caso de professor, motorista de ônibus, e cobrador de ônibus. Categorias profissionais. A legislação, o encadramento, conforme a Lei nº 8.213, Decreto nº 53.000 e Decreto nº 83.080, e ampliada pela Lei nº 9.032.95. Até a edição da Lei nº 9.032.95, existe a presunção absoluta para o enquadramento das categorias profissionais, como atividade especial, de acordo com a Emenda Constitucional 103 de 2019. A idade mínima para a aposentadoria especial, agora com a reforma da Previdência Social, é 55 anos. O enquadramento do tempo de serviço prestado em condições especiais, é regido pela norma vigente à época dos fatos, ou seja, vale a lei da época em que o serviço foi prestado. A nocividade e conceito são substâncias, energias e demais fatores de risco, capazes de ocasionar danos à saúde e à integridade física do trabalhador. Até 28 de abril de 1995, datas dos limites para enquadramento físico-químicos-biológicos por categoria profissional. De 1995 a março de 1997, físicos-químicos-biológicos através de entendimento jurisprudencial. E de março de 1997 a maio de 1999, físico-químicos-biológicos, Decreto 2.172 de 1997, E de 7 de maio de 1999 até hoje, físicos-químicos-biológicos, Decreto 3.048,99. A renda mensal inicial, no caso da aposentadoria especial, é 60% do salário de benefício, a média integral, mais 2% para cada ano de contribuição. Se exceder a 20 anos, para homens e 15 anos para as mulheres. E no caso de atividade especial, 15 anos, a regra de transição, sistema de pontos. Tempo especial, 15 anos, igual a 66 pontos. Tempo especial, 20 anos, igual a 76 pontos. Tempo especial, 25 anos, é 86 pontos. Caso, no entanto, seja constatado que faltam condições para o trabalho, o segurado terá acesso à aposentadoria por incapacidade. permanência conceito, a exposição ao agente nocivo em todas as funções exercidas pelo segurado, ocasional, casual, eventual, fortuito, acidental, ocasionado, intermitente, que apresenta interrupção ou suspensão, não contínuo. Observação, artigo 65, com a nova redação dada pelo decreto 481-2003, passou a exigir apenas a expressão permanente. Aí tem o caso do aeroviário. Jurisprudência enquadra com a emenda constitucional de 103 de 12 de 11 de 2019. O enfermeiro, ele também enquadra com a nova emenda constitucional 103 de 12 de 11 de 2009. Agravo de instrumento, a jurisprudência, restabelecimento, tempo de serviço, atividade especial, categoria profissional, aeroviário, multa diária, prevê o artigo 237, capto do Código de Processo Civil, que o juiz poderá requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida, no pedido inicial, desde que existindo prova inequívoca, e a convença, verossimilhança, da alegação, da jurisprudência, da jurisprudência, pacificou no sentido cruzador, aplicável para a caracterização, dominado serviço especial, é vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi ativamente exercida. O enfermeiro também se enquadra com a reforma da Emenda Constitucional 103 e 12 de 11 de 2019. No caso, são micro-organismos, parasitas, contagiosos, vivos ou suas toxinas. Então, você tem que pedir, no caso do enfermeiro, para o hospital, ser feito o PPP, que é o perfil previdenciário, constando todo o micro-organismo, ruído, contato com produtos e agentes químicos, que ele trabalha no hospital, e cada cinco anos, aumenta dois anos o tempo de atividade especial. O operador de raio-x também enquadra com a Emenda Constitucional 103 e 12 de 2019, tendo o cuidado que a pessoa tem que ter 55 anos de idade e 25 anos em atividade especial. Se enquadra no Decreto 23, 72 e 97. O farmacêutico também enquadra na Emenda Constitucional 103 de 2019, de acordo com o Decreto 30, 48 e 99, jornada 25 anos, enquadra até a data de hoje, se ser comprovada a exposição, com o laudo PPP, que ele estava em atividades insalubres, e tendo o requisito de idade também 55 anos. O engenheiro civil eletricista, de acordo com o Decreto 53, 831, 64, jornada 25 anos, de acordo também com a Emenda Constitucional 103 de 2019, e o requisito da idade 55 anos. O engenheiro mecânico, é a mesma coisa assim, enquadra, jornada 25 anos, requisito idade 55 anos, e tempo de atividade 25 anos. O engenheiro metalúrgico de Minas, também de acordo com o Decreto 53, 211, e de acordo com a Emenda Constitucional da Reforma da Previdência 103 de 2019. O engenheiro químico, também 25 anos em tempo de contribuição, e 25 anos em tempo especial, e requisito idade 53 anos, Decreto 83, 011, 79. O guarda vigilante, são aquelas pessoas que trabalham com arma, em banco, ou em carro forte. Este também se enquadra, é 25 anos de tempo especial, idade 55 anos, de acordo com o Decreto 53, 831, de 64. O motorista de caminhão, o ônibus e tratorista, é jornada 25 anos, idade mínima, 55 anos, e a comprovação dos agentes nocivos, deve ter o laudo, o PPP, que é o perfil previdenciário, ou também o laudo, de um perito contratado, ou médico do trabalho. E esse também, se a empresa se negar, a dar esse laudo, ele pode requerer, uma ação trabalhista, obrigando a empresa, a fornecer esse laudo, perfil previdenciário, para ele requerer a sua aposentadoria especial. O médico também, 55 anos, e 25 anos, em serviço especial. Tem que provar o trabalho hospital, e contato com o micro-organismo, parasitas, infectos contagiosos, vivos, e suas toxinas. Os odontólogos e dentistas, 25 anos de tempo especial, idade 55 anos, e deve ser comprovado, através de laudo, que é o perfil previdenciário. O telefonista, ou a pessoa que trabalha, na sistema de telefonia, 25 anos, idade mínima, 55. O pescador também, 25 anos, em tempo especial, idade mínima, 55 anos. regras para enquadramento, após a edição da lei, 9.032, 95, até a edição do decreto, 2.171, de 97, a apresentação, de formulário específico, contendo as informações, sobre os agentes, nocivos, e que o segurado, estava exposto. após a edição do decreto, 21.71, você deve apresentar o formulário preenchido, o laudo técnico, condições de trabalho na empresa, o perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP, que você deve pedir na empresa, para apresentar no INSS, para requerer no tempo especial. Quem pode assinar, e responsabilizar, pelas informações contidas, no perfil profissiográfico previdenciário, o representante administrativo da empresa, juntamente com o médico do trabalho, ou engenheiro de segurança do trabalho. Quando o PPP deve ser entregue para o empregado, para fins de concessão do benefício previdenciário, para fins de conhecimento, dos períodos laborados em condições especiais, e a empresa que não entregar, fica sujeita a multa, de R$ 1.254,00, a R$ 125.487,00, portaria 77, de 12 de março de 2008. Então, aquele caso, que eu tinha comentado, se a empresa se negar, você pode entrar com uma ação trabalhista, para obrigá-la a entregar o perfil previdenciário. São considerados períodos especiais, descansos e afastamentos, tais como férias, licenciamento, auxílio-doença acidentária, aposentadoria por invalidez, acidentária, salário e maternidade, desde que a data do afastamento, o segurado estivesse exercendo a atividade especial. Então, se a pessoa, ela ficou auxílio-doença, e a sua atividade especial, também, esse tempo em auxílio-doença, conta para a sua aposentadoria especial. Encerramos agora aqui a nossa videoaula. Gostaria de ter contribuído com os colegas advogados, que irão assistir a essa palestra. Também agradecer ao B Cultura Eventos, e toda a diretoria da OAB, de São Paulo, que está fazendo um brilhante trabalho nessa gestão, por ter me convidado, e estou à disposição para outras palestras. E reforçando aqui, o lançamento do meu livro, Como Advogar na Previdência, que até o final do mês de agosto estará à venda, pode ser adquirido diretamente comigo, através do celular DDD19, 99202-3722, o WhatsApp também, que é o mesmo número, e também pode entrar em contato com a editora Mundo Jurídico, através do telefone DDD19, 3571-8027, ou através do site da editora Mundo Jurídico, onde vocês podem adquirir o meu livro, e outros livros na área previdenciária, sendo uma editora especialista em livros previdenciários, Mundo Jurídico da cidade de Lima. Quero agradecer também o seu proprietário, Marcelo Galo, pelo seu apoio e pelo seu incentivo. Então, aguardamos agora o lançamento do nosso livro. Obrigado e um bom final de tarde. Mundo Jurídico da cidade de Lima. Mundo Jurídico da cidade de Lima.